Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta, é X4 Foundations aqui no canal do Aka, mas aproveita vocês comigo, nova DLC saiu e eu decidi trazer um pouquinho aqui pra vocês, porque essa DLC aqui, pessoal, tá muito legal, tá, The Kingdom, é, Kingdom End, na verdade, não é The Kingdom, é, Kingdom End, e nessa DLC, eles vão contar um pouquinho das histórias dos Borons, finalmente os Borons vão ser agregados aqui ao X4, tá, pra você que não se lembra, um Boron é aquela raça do Bossotá, que é aquele carinha que te ajuda, aquele cientista que te ajuda, te ajuda a construir o seu quartel, fazer experiências, pesquisar coisas, aquele cara lá, ele é um Boron, tá, e na verdade ele é uma mulher, se não me engano, a gente descobre isso na história depois, ah, mas o fato é que os Borons foram adicionados agora, ah, eu vou tentar explicar mais ou menos como que foi a história pra vocês, mas vamos começar a nova jogatina, e essa jogatina aqui que eu vou começar, pessoal, vai ser nesse início aqui, ah, cadê, aqui, Kingdom End, nós vamos começar como Arauto da Rainha, isso aqui é um início que pra você liberar ele, você tem que ter completado essa parte da emergência, e essa emergência aqui, tá, e essa emergência aqui conta a história do que aconteceu com os Borons, pessoal, eles estão literalmente fazendo a religação do setor dos Borons com o setor da Commonwealth, com o setor ali da aliança, tá certo, então é bem legal jogar essa parte aqui, conta a história dos Borons, o que aconteceu, porque eles estão desligados, porque eles não tem acesso mais aos outros setores, e eles fazem essa ligação, e o importante que vocês saberem é, quando eles fazem essa ligação, eles descobrem um povo, são os Borons, passando muita necessidade, com muita falta de recurso, que mal conseguem sobreviver, e que só estão vivos porque os Kaaks, aqueles piratas que tinham lá nos setores deles, resolveram de alguma forma deixar um pouco, eles um pouco mais quietos, tá certo, e se não fosse isso, provavelmente a raça já tinha sido extinta, tá, então tem mais coisas, tem todo um plot político ali por trás também, bem legal, mas agora nós vamos fazer esse início aqui com o Maralto da Rainha, porque nós vamos começar como sendo um Boron aqui, tá certo, então seremos um Boron nessa jogatina, essa introdução aqui, essa introdução aqui, esse início ainda não fiz ele. Ok, então o reino Boron, né, retornou, é muito legal isso aqui, tá, de alguma forma, a rainha dos Borons, e toda a parte alta ali dos Borons, eles estavam isolados do próprio povo dele, tá, o lugar que eles estavam estava isolado, então tinha uma parcela de Borons junto com eles, uma parcela de Borons com uma outra galera, né, e todos eles desligados dos principais setores, e agora o que aconteceu é que eles conseguiram reconectar tudo, a rainha voltou, e ela tá pronta pra brincar aqui, tá certo, galera? Então é isso, vão lá, a gente começa aqui, vamos ver o que a gente tem que fazer, aqui tá o Colu e a Palamô, que eu confesso que eu não me lembro desses dois, são dois quaisquer, né, Entrei no meio da pessoa pra conversar com ela, porque faz todo sentido Eu vou continuar minhas jornadas para visitar todas as diferentes comunidades, fazer tantos novos amigos e aprender sobre os seus costumeses, eu quero escrever um jornal sobre minhas viagens, para informar nossos irmãos sobre os heróis do mundo além do Queendom, e desligar sua curiosidade Isso, de fato, parece muito maravilhoso, minha curiosidade já é estimulada, eu estou antecipando grande desligação em ler seu jornal, O que são os seus planos? Eu vou dar o navio para minha irmã, ele está embarcando em um passo significativo em sua vida, que chama para uma celebração Isso é muito gentil de você Atenção, anúncio para os heralds Anúncio para os heralds, a Majestade vai receber a gente agora, então ela vai dar a ordem, tá? Só para contextualizar vocês, pessoal, a Majestade aqui dos Borons, ela está tentando comunicar com todas as demais raças, falando Ó gente, a gente está de volta, e estamos aí para negociar, tem muita coisa que a gente tem que resolver, então venham até a mim, né? Os Borons estão de volta, a gente tem coisas para contribuir, e temos necessidades também, mais ou menos isso que ela está falando, tá? Vamos lá na sala do trono conversar com ela O seu Léo, tudo bem? Galera, eu estou ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Então, me acompanha lá também, o link está aí na descrição do vídeo Vamos chegar aqui Por a graça de sua Majestade, a Queen Polyphides, do Reino de Boron, você foi dito uma audiência Deixe-me anunciar, nosso convidado, Numan Carat, representante da Aliança do Mundo As heralds, Palamor, Kulomi, e Fomofi A rainha é essa do meio, tá, galera? Deixa eu desativar a câmera aqui para vocês conseguirem ver Numan Carat, e, claro, meus heralds, meus pioneiros heralds A tarefa entrustada para vocês é nada menos que a reintegração da Queen into seu lugar dentro da comunidade galáctica A Aliança do Word tem oferecido seu apoio nesse endeavor E, claro, isso caiu no Numan Carat Para levar vocês, meus heralds, para os maiores correntes da rede de portão Eu estou realmente honrado de ser confiado com essa missão Minhas heralds, vocês levam uma mensagem de comunidade de Boron Seek out others, wherever they may be found Seek friendship and understanding Most vital of all Be kind All we have in this endless universe is each other Be not discouraged if you face harsh words or cynicism Be understanding For Boron kindness has been absent from their lives for so long Create a beneficial ripples throughout the known systems May starlight guide you in your duties And on completion of your mission We bestow upon you the gift of these ships May they bring you fulfillment and accomplishment in your voyages thereafter We bid you farewell, brave herald And wish safe travels upon you This concludes the royal audience Our honored guests You are invited to hold your inaugural mission briefing at the designated venue Please follow me We must indeed proceed with the mission briefing Ok, pessoal Só pra vocês entenderem Esse cara aqui Esse Neman whatever ali Que eu confesso que eu esqueci o nome dele Qual que é o nome dele? Neman Canet Esse cara Esse cara Ele foi líder da expedição Que conseguiu conectar os Borons de novo Ele é um cientista E agora ele foi nomeado Pra fazer a reintegração dos Borons A reintegração diplomática Principalmente Com o restante Da galáxia, tá? Então bem legal A história que eles escreveram aqui E é isso que a gente vai fazer Vamos lá pra sala do briefing Chegando aqui na sala do briefing, pessoal Vamos conversar com o Neman Neman Cachete lá Com alguma coisa assim Ok, então a missão atual agora É aquilo ali Tá certo Então essa missão, pessoal Eu tenho que vir aqui Nessa opção Provavelmente aqui vai ter uma missão E a missão que a gente tem É essa aqui do Revele nossa presença Tá certo? Vamos ativar ela Ok, ativamos Alguma outra missão foi escolhida aqui pra gente Ah, ele quer que a gente ative a missão de treinamento Tá, 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 tá Vamos fazer isso rapidinho Vamos clicar aqui Aqui na missão de treinamento Que deve, deveria estar aqui Dela Tem essa missão aqui Então realmente é essa Revele nossa presença Seria essa Entrega vital de Bufu Acho que era essa aqui Que ele quer que ative Marquei, ok? Muito bem Over the course of this endeavor There will be multiple missions For you to choose from Ok Though it is your duty To complete all missions The order in which you pursue them Is a matter for your own discretion You are now ready To embark upon your voyage As mentioned I will update Your mission manager And contact you Should the need arise But for now You will be left To your own devices Beleza 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 Que tarefa você pegou? Qual tarefa você pegou? Você tem um cientista de Bofu? Beleza Beleza Bofu salvo engano pessoal É a comida dos Bofus Beleza Bofus salvo engano pessoal É a comida dos Bofus Eu sou desesperada Que o que é que o que é que o que é que é O que é que é Uma tarefa de carreira Eu sou responsável Por estabilizar Um tratamento de defesa Com a Federação de Argonne Boa sorte Eu desejo você o melhor de sorte Farewell dear friend Tá bom Tchau Vamos lá galera Vamos cumprir nossa missão então Provavelmente nós ganhamos uma nave Que a rainha lá falou no inicio Tá aqui na área do Pozo Ganhamos uma nave média Será? Será que a gente começa com uma nave média? Uau Uau A gente começa com uma nave média galera Uou 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 Aí sim Vamos apertar aqui Desceu o trocinho Vamos subir aqui Subiu o trocinho Vamos sair daqui Vamos lá para a sala da cabine Vamos lá para a sala da cabine Subimos para a cabine Será que essa nave aqui vai ser nossa? Não é possível Vou dar um alto ar Aqui E vamos começar a navegar Pelos planetas Borons aqui né Inclusive a gente já tem algumas coisas aqui mapeadas Isso aqui é a parte onde estava o pessoal que estava com a rainha Essa aqui é a parte do pessoal que estava isolado E esse santuário da escuridão aqui Esse setor Ele estava desativado Tá? Em relação ao pessoal da rainha Para esse lado aqui Tudo bem? E salvo engano Aqui em Watful Gaze É aqui mesmo? Acho que é exatamente ali mesmo Eu tenho O lugar Onde eu consigo saltar Para os demais setores aqui da Commonwealth Que fica aqui para a direita Vocês vão ver Olha o Bolsotai falando dele Ele está pedindo para que eu compre Eu compre as paradas Ele está falando Você tem que entregar mas você tem que comprar Porque eu não te entreguei né? Ok? Então nós temos 200 mil créditos aqui Acho que dá para a gente comprar o que a gente precisa Vamos chegar lá no lugar? Qual que é o lugar agora? O lugar é aqui Numa estação aqui Ele está reclamando aqui porque a gente não tem capitão Daqui a pouco a gente vai ter capitão Poderia vir aqui no atracadouro E definir um capitão né? Comprar um tripulante E esse tripulante vai ser o capitão dessa nave Porque daí a gente teria menos problemas Vamos fazer isso pessoal Vamos fazer isso Eu quero Deixa eu ir para aquele lugar ali Rapidinho Se eu conseguir Apreia Ah Uma coisa ali O que é isso? Área de pouso M Eu estou a caminho do negócio errado Não é ali que eu quero ir Quero ir ali Nessa estação aqui A gente vai nessa estação aqui Colocar um capitão Então vamos lá Chegando aqui pessoal Vamos Docar ali dentro Pedindo para a gente docar ali Na verdade está pedindo para a gente ir lá na frente A gente vai lá na frente daqui a pouco Comprar o que a gente precisa comprar Mas vamos simplesmente comprar um tripulante aqui para essa nave tá? Preiei Meu Deus do céu Que banheira complicada de se navegar Que banheira complicada de se navegar Deixa eu frear aqui Out 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 Estou batendo aparentemente não consigo Hum Acho que eu não entendi onde eu tinha que docar Onde era? Não era ali Vamos recuar aqui um pouquinho Deixa eu ver Ó Era ali sim Não entendi Vamos lá de novo O ACA O ACA docando Sem ser no automático Apanhando um pouquinho né? Meu Deus Vamos Ainda um pouquinho para frente Vou andar um pouquinho para frente Atirei na plataforma sem querer Faz muito sentido Véi do céu What the hell? Não vou conseguir estacionar a banheira Agora sim pessoal Finalmente O que eu falei agora sim não foi? É isso? Docking Docking Granted Vamos lá Ainda não? Depois de muita batalha Conseguimos docar aqui no lugar Tá? Deixa eu abrir o menu para a gente Let's go Ai meu Deus que demora Vamos aqui na parte de comprar nave Comprar nave Na verdade eu quero negociar Também não é Melhorar Isso aqui Melhorar e reparar nave A gente vai vir aqui na equipe E eu quero comprar exatamente Tripulantes para essa nave aqui Vou gastar 60 mil De tripulantes Acho que estão ok Adiciona Confirma o pedido 4 segundos vai entregar todo mundo aqui Compramos vários tripulantes Maravilhoso ok E agora pessoal O que que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui Vamos vir aqui no pessoal E um desses tripulantes Vou até organizar aqui Por nível de Habilidade de pilotagem Esse aqui é o melhorzinho Tá vendo? Culo E eu vou clicar com o botão direito aqui E colocar promover a capitão Certo? Pronto Então agora essa nave tem um capitão Vamos desatracar E vamos lá Cumprir a missão Que a gente tem que cumprir Let's go Vamos sair daqui rapidinho Vamos daqui E vamos lá Para a nossa missão Comprar o que a gente tem que comprar Pessoal estamos chegando aqui Bem legal essa Essa nave né Bem legal Os Borons são todos baseados Em seres aquáticos e tudo mais Então sempre vai ter essa pegada Quando se trata de naves Borons É bom vocês terem isso em mente Deixa eu desativar o piloto automático Ok Pronto Deixa eu pedir Licença Para docagem Aqui Cadê? Onde é? Acho que é ali em cima Eu confesso que eu não estou Completamente Sabendo onde é Mas aparentemente É aqui embaixo Tá certo Ok Agora vamos tocar aqui embaixo Alt, 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 alt Eu esqueço que essas banheiras aqui Elas são Lentas Para parar né Então vamos recuar aqui um pouquinho Vim aqui para a esquerda Posicionar aqui Posicionar a nave No lugar correto Deixa eu ver Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho mais para frente Ok E agora a gente desce né Acho que é exatamente aqui Espero que esteja correto Deixa eu ver Um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais para frente Agora desce Perfeito Perfeito Vou descer devagarzinho aqui Para docar Pronto Em teoria Em teoria Em teoria Em teoria Em teoria Deveríamos ter docado Atahel O jogo está me sacaneando É isso Ok pessoal Vamos lá de novo Tentar mais uma vez Pronto Agora sim Realmente eu estava fora né pessoal Estava um pouquinho mais para trás A docar dessa nave demora muito Meu Deus do céu Muito tempo para a docar Beleza Hello there Vamos no negócio aqui Vamos comprar os bofus que eles estão pedindo Não me lembro Ah eles querem 50 né Então vamos comprar desses 50 aqui ó 50 bofus Compramos Gastamos uma bela grana aqui 6k Vamos confirmar isso aqui Vamos aguardar a negociação terminar agora Negociação Feita Vamos destravar E agora provavelmente a gente vai lá Eu ganhei uma grana por fazer isso aqui Não muito mas alguma grana E agora vamos entregar as 50 unidades de tofu Tá certo Eu vou ativar aqui o piloto automático Para a gente Já que a gente conhece o caminho Vamos aproveitar disso e ativar o piloto automático Navegar por todo esse lugar aqui Até chegar aqui do outro lado e entregar a missão Obviamente isso aqui vai demorar um pouquinho tá pessoal Então por isso eu vou fazer um corte no vídeo Beleza pessoal Cheguei aqui e agora eu acho que esse A gente não sabe o caminho a partir daqui Por quê? Porque literalmente a gente não conhece os pontos de acesso ainda Então deixa eu tomar controle aqui da nave Vou apertar a M aqui para vocês verem onde a gente está A gente está aqui em Watful Games Tá vendo? Salvo engano tem um ponto exatamente aqui Vamos virar a nave Meu Deus onde esse cara conseguiu colocar essa nave O Atahel Estou para trás né Deixa eu ver Deixa eu usar meu scanner aqui De longo alcance Esse scanner de longo alcance ele vai me permitir Encontrar as paradas que eu preciso Repara que agora que eu lancei um scanner de longo alcance eu tenho várias coisas aqui na minha frente Tá vendo? Então nós vamos começar a andar nessas zonas aqui para tentar achar o próximo gate que vai me ligar com os próximos setores Então deixa eu fazer isso aqui rapidinho assim que eu encontrar alguma coisa eu volto com vocês E pessoal cheguei aqui olha só Exatamente no gate aqui Nós acabamos de encontrar ele estava aqui do outro lado do sistema tá vendo? Consegui clicar aqui obrigado Ele está aqui do outro lado do sistema então a gente vai atravessar ele agora E ver onde está a nossa missão Save, autosave, ainda bem porque aparentemente tem inimigos ali do outro lado Entering system, heretics end E aparentemente um inimigo não muito simples tá Vou ver aqui Hive guard Uma hive guard ok Vamos tentar pegar ele, ele está vendo na minha direção diga-se de passagem Ver se a gente consegue destruir ele aqui tá Vendo na direção dele aqui também Acelerando bem Não sei qual que é a distância da minha arma Ok Pegamos ele bem Ok Ok de novo, virado para mim Vou tentar acertar ele A gente vê que tem algumas torretas aqui Beleza Continuar tentando atacar ele Difícil acertar ele assim Deixa eu tentar virar as torretas nele Ok, acertei mais um pouco Não me parece que ele seja páreo para a gente Ok Mais ou menos aqui assim Pronto, construído com sucesso Parar aqui e pegar as tranqueiras que ele dropou Aparentemente ele dropou algumas tranqueiras aqui E por enquanto é isso né Pegamos alguma coisa ali, nada demais Vamos agora cumprir a missão que é dentro daquele lugar ali Por isso que está brilhando desse jeito, olha só Brilhando lá na frente, a gente vai lá naquele lugar Aquilo ali me parece uma base, área de pouso e tal Vamos estacionar lá e ver de qual que é Ok pessoal, chegando na estação aqui que a gente tem que chegar Vou até virar um pouquinho a nave aqui Vamos dar uma freada Procuração, visão Ah, era ali mesmo Ok Ok